Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias, pode aumentar aí GG, porque hoje é quarta-feira e tem muita gente com energia boa hoje, eu sou um deles trazendo aqui muita informação pra você, vamos tomar um cafezinho junto, é você, numa boa, eu passando informações pra você, você degustando um cafezinho com pupunha, inclusive falando em pupunha, deixa eu agradecer, né, ao Keynes e a Nike, que vieram de Manicoré, trouxeram uma pupunha muito gostosa pra mim, Tucumã, meu amigo, pense num povo gente boa de Manicoré, aqui vai o meu carinho e o meu amor por todos vocês aí de Manicoré, tá certo? Bom, pode mandar foto, pode mandar mensagem, 993276649, vem comigo aqui porque agora tem informação pra você. Bom, a gente falou, agora que a gente vai falar com a Bárbara, vamos falar com a Bárbara sobre essa questão da contratação direta dos trabalhadores de saúde? Ô Bárbara, quais são as informações que você tem sobre essa questão aí que o governo fala que vai contratar de forma direta técnicos de enfermagem e o TCE tá dizendo aí que vai fiscalizar, porque não é muito a favor dessa situação não, mas eu tô vendo que a fila tá grande aí, já são os candidatos aí a esse processo seletivo, né? Olá Márcio, bom dia, bom dia pra você que acompanha o 6 Horas Notícias, é isso mesmo, a fila tá enorme Márcio, agora o detalhe, teve gente que chegou aqui 7 horas da noite de ontem pra poder garantir aí os primeiros lugares, porque assim, são 3 mil contratações, né? São 3 mil técnicos de enfermagem que devem ser contratados de forma direta pelo governo do estado. Isso, o que que acontece, né Márcio? A gente sabe que a maioria trabalha de forma terceirizada, né, por cooperativas ou é através aí de empresas terceirizadas mesmo e por isso que o governo, com isso, né, muitos salários ficaram atrasados, a gente acompanha aí toda a saga dos técnicos de enfermagem durante meses, durante muito tempo, fazendo suas manifestações por conta de salários atrasados e agora eles vão ter a chance aí de serem contratados de forma direta com o governo do estado e olha, aquela chuva de ontem, né, muita gente encarou a chuva mesmo pra poder ficar na fila, pra poder permanecer na fila e ser aí um dos primeiros, porque eu tava até conversando, é que agora os portões se abriram, né, as pessoas estão entrando aí pra poder formar a fila aqui dentro do Centro de Convenções Vasco-Vasques, né, que fica entre a Pedro Teixeira e a Constantino Nery porque foi montado toda uma estrutura dentro do Centro de Convenções pra atender essas pessoas, esses técnicos de enfermagem pra poder fazer essa contratação direta com o governo Olha, a gente vai acompanhar aqui, Márcio, eu vou entrar pra tentar falar com alguns dos enfermeiros, né, dos técnicos de enfermagem pra gente poder falar com eles e saber a opinião Eu, antes de a gente entrar ao vivo aqui, eu já tinha falado com alguns, falaram que estavam muito felizes, muito alegres com essa situação porque justamente todo esse tempo que eles vêm sofrendo com essa questão de salários atrasados e agora essa oportunidade de ter o salário em dias, né, porque essa é a promessa aí do governo de justamente ter os salários em dias, de não ter esse problema, né, com o atraso de salários inclusive o governo fala que não é só o benefício com esses profissionais mas também com relação a uma economia do Estado também, né, vai haver aí uma redução de custos com essa contratação direta essa também é uma das promessas aí do governo com essa contratação direta dos técnicos de enfermagem Márcio, a gente vai tentar falar que é porque eles estão, não querem perder a vaga deles, né, mas como é seu nome? Ricardo Ricardo, o que você está achando desse momento de ter essa oportunidade de ser contratado diretamente pelo governo? uma oportunidade, né, pra gente que, principalmente que está trabalhando há meses sem receber, né é uma oportunidade muito boa, muito grande e justa até é uma ação muito, muito humana, até humanitária da parte do nosso governador, né porque é ridículo, é desumano, é muito triste você ver um profissional trabalhar 5, 6, 7 meses e não receber pelo seu trabalho, né, então quer dizer, é uma forma de você ser justo, ser humano e correto com a classe trabalhadora e você chegou que horas aqui pra poder fazer logo essa contratação? 5, 5 e 20 da manhã já estava na fila 5 e 20, mas já tinha muita gente na fila? Bastante gente, bastante gente, como você pode ver, ó, tem mais de 50, 100 pessoas na minha frente muito mais, acho que 200 pessoas na minha frente Você trouxe todos os documentos, entrou no site pra poder pegar a sua ficha de cadastro, trouxe todos os documentos? Não tive nenhum tipo de problema, entrei no site, peguei todo o formulário, ficha, tudo direitinho, tudo certinho Muito obrigada, viu, Márcio, ó, a gente continua mostrando aqui as pessoas que estão na fila porque tem um detalhe que eu não falei, né as pessoas que vão ser contratadas, todas elas já trabalham na rede pública elas já trabalham como técnicos de enfermagem nos hospitais, viu elas já são contratadas aí por algum terceirizado ou cooperativa então precisa, as pessoas precisam entender que os profissionais que vão ser contratados são esses que já tem algum tipo de vínculo com o governo do estado de forma terceirizada eu vou falar aqui com as primeiras da fila as meninas que chegaram bem cedinho, viu, Márcio? olha só, mostra aqui as meninas elas chegaram na fila 7 horas da noite enfrentaram aquela chuva toda pra poder conseguir aí fazer o contrato cedinho, né exatamente às 7h30 da noite a gente já estava aqui aí enfrentamos o temporal até as 2h da manhã nossa, e como é que foi pra poder aguentar aí todo esse temporal? a gente improvisou umas barraquinhas, né pra ficar todo mundo unido ali debaixo pra conseguir ficar até de manhã e aí, trouxe todos os documentos tá tudo certinho pra poder fazer o seu contrato e o que que, qual é a expectativa? a expectativa é que dê tudo certo, né é, a gente não tá aqui à toa, né então, primeiramente também eu quero agradecer, né o nosso governador aí que deu essa oportunidade pra gente estar aqui né, e ter essa oportunidade então a gente é um vitorioso apesar de tudo que aconteceu, né as manifestações, tudo hoje a gente pode contar essa vitória aí espero que dê certo não só pra mim como pra todo mundo que tá aqui é isso mesmo você também chegou aqui nesse horário, né também enfrentou toda essa chuva pra poder conseguir essa contratação sim, cheguei aqui também era umas sete e meia e enfrentamos chuva, né frio mas graças a Deus agora estamos aqui, né já vamos entrar e assim, vai dar tudo eu creio que já tá dando tudo certo, né essa oportunidade aí que o governo ofereceu tá oferecendo pra gente, né pros técnicos de enfermagem e assim, vai dar tudo certo pé em Deus que vai dar tudo certo já tá dando já tá dando, é isso mesmo boa sorte para todos toda a estrutura como eu falei foi montada aqui no Centro de Convenções Vasco vai ser aberto às 8 horas da manhã Esse processo todo, ele vai até o dia 17 de janeiro, o único dia que não vai funcionar é no domingo, dia 12, viu? Volto com você. Obrigado, Bárbara, pelas informações. Olha, deixa eu explicar uma coisa, vou até aqui na geral, viu, Léo? Vamos aqui na geral, porque eu vou explicar mais ou menos como é que funciona isso. A gente entende a boa intenção do governo que quer tirar essas empresas terceirizadas do meio do processo. Porque muitas vezes, como o rapaz falou, as empresas que são contratadas para contratar servidores, prestar serviço, essas empresas não repassam o salário. Como o rapaz falou lá, são cinco, seis meses de atraso e isso aí a gente acompanha direto. Então, o que o governo quer fazer? Está com boa intenção de contratar direto, de pagar direto para o servidor, o serviço que ele já presta nas unidades de saúde. Só que é o seguinte, só que aí vem a questão da lei de responsabilidade. Por isso que o TCE está dizendo que não é a favor da contratação direta, é a favor do concurso público. Então, está tendo essa divergência entre o governo do Estado e o TCE para que isso não aconteça, que aconteça os concursos públicos. Mas, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu sou a favor da contratação direta. Sabe por quê? Porque o servidor não tem essa preocupação de estar com o salário atrasado. Porque essas terceirizadas, muitas vezes, essas empresas que são contratadas pelo poder público, não repassam o dinheiro. Elas recebem do Estado, recebem do município e muitas vezes não repassam o dinheiro para o servidor. E aí, quem fica prejudicado? O trabalhador, o usuário do sistema de saúde público. Esse é o problema. Então, a gente vai continuar acompanhando esse caso. A gente espera que logo, logo, essa questão seja resolvida, que o Estado possa contratar. Eu sei que é inconstitucional, mas tem que haver uma forma de acertar entre o TCE, entre o governo do Estado, para que os trabalhadores realmente trabalhem e recebam seus salários. Esse é o objetivo. São 3 mil vagas, se não me falha a memória. Vamos continuar acompanhando esse caso. Vem comigo agora, porque a gente vai falar das vacinas. As vacinas, levar a criança para fazer exames laboratoriais, exames laboratoriais, é um grande desafio, né, meu amigo? Você sabe, para quem tem criança, né, os pais aí que sentem isso na pele, meu amigo, a situação é complicada. Mas é o seguinte, para diminuir a tensão nesse momento, um laboratório de Manaus inovou no atendimento. Você vai acompanhar agora na reportagem da Débora Martins, aqui na Tela dos 6 Horas. Rosa, mãe da Letícia, de 9 anos, conta que a filha entrava em pânico quando alguém de jaleco chegava perto dela. A unidade, ela fez um diferencial enorme na vida da Letícia. Ela tem asma, precisa constantemente ficar fazendo exames. E, para vir fazer exame, tinha que vir uma pessoa forte para segurar, porque ela não deixava e tinha até a suspeita de síndrome do jaleco branco. Quando eu vim a primeira vez para cá e eu fiz a coleta de sangue, o medo passou, assim. Para ajudar nesse momento de apreensão dos pequenos, este laboratório decidiu incluir a tecnologia desde o pré-atendimento. Porque a criança é muito complicado você explicar para ele que ele precisa fazer aquele exame, é muito estressante para ele também. Então, a gente tentou criar um ambiente mais tranquilo e mais acolhedor para a criança. Virgínia, de 3 anos, também fica nervosa quando sabe que vai tomar vacina. Mas as opções de entretenimento no laboratório fazem ela perder o foco do medo. É importante que tenha essa brincadeira, essa dinâmica com a criança, para que ela perca o medo. Depois do atendimento, tem a recompensa. A criançada ganha um certificado para motivar a coragem. É uma maravilha. Eu estou recebendo já aqui mensagens no nosso WhatsApp, né, dizendo que concordo, que é maravilha esse tipo de sistema. Porque, olha, eu vou falar, eu tenho três filhos, né? Uma já é maior, mas ultimamente eu fui fazer exame na do meio e ela fez aquela cara feita. Então, é legal ter esse ambiente para acolher, né, para acolher a criança nesse momento que é importante para a saúde dela. Agora vem comigo porque faltando menos de um mês para a volta às aulas, As livrarias e escolas particulares começaram a ser fiscalizadas quanto aos preços e a qualidade dos materiais contidos nas listas anuais. Presta atenção nessa informação que a Samara Maciel traz para a gente aqui na tela dos 6 horas. Na hora de comprar o caderno novo, a mochila e até mesmo a caneta, é uma tarefa difícil para os pequenos estudantes. Mas não se compara a dor de cabeça de pais irresponsáveis. Isso porque muitos materiais são pedidos sem justificativas. E para que o consumidor não seja enganado, o Programa Estadual de Defesa do Consumidor criou em 2016 regras que nem todos conhecem. Nunca ouviu falar disso? Não, assim. Eu não estou lembrado assim, né, de cabeça quais são os produtos, mas, bem, às vezes eles pedem muita coisa. De acordo com as normas estabelecidas pelo PROCON, a escola não pode determinar a marca em que o pai ou responsável vai comprar para o aluno. E nem obrigar esse pai responsável a comprar no estabelecimento educacional. Por isso, é importante ficar atento no que pode ou não ser cobrado pela escola. Muitos desses produtos que são pedidos pelas escolas, eles não devem ser pedidos, porque eles não são de uso individual do aluno. Então, aqueles materiais que são de uso coletivo, eles são proibidos de que a escola inclua nas listas de material escolar. O PROCON disponibiliza no site uma lista com mais de 50 materiais que as escolas não podem solicitar sem justificativa de uso. São produtos como cartolina, emborrachado, giz, massa de modelar, papel higiênico, papel A4 e muitos outros. Conforme o PROCON, mais de 50 escolas particulares foram notificadas nesta última semana, porque não apresentaram a lista para verificação do órgão. E caso não apresentem no prazo notificado, elas serão autuadas pelo órgão de defesa do consumidor. Olha, aproveita esse período de férias, porque tem o PROCON Amazonas, tem o PROCON Municipal, você vai encontrar lá a legislação e o que pode e o que não pode ser exigido pelas escolas. É importante você estar sempre bem informado nesse período para você não ficar saindo no prejuízo aí. E ó, as férias continuam, né? As férias continuam, aliviaram aí os congestionamentos nas principais ruas de Manaus. A cidade que tem um trânsito classificado como péssimo, né? Por empresas de aplicativo, mas nesse período o trânsito está melhor, está melhorando. Mas logo, logo a situação vai ficar mais tensa. E ó, quem traz os detalhes dessa movimentação no trânsito para a gente é o Luiz Rodrigues, aqui na tela do 6 Horas. A capital amazonense foi eleita a segunda pior cidade do Brasil para dirigir em pesquisa realizada pela empresa de aplicativo Waze Driver Satisfaction. O trabalho analisou dados de 39 países e 217 cidades e estabeleceu um conceito que varia de satisfatório a péssimo. Em tempos normais, o conceito do nosso trânsito é péssimo. Mas com a época das férias, tudo isso está mudado. Você concorda? Olha, o trânsito melhorou assim no sentido do fluxo, né? Que não tem bastante carro, não tem bastante movimentação. Mas os ônibus estão demorando muito nas paradas. Quem trabalha em coletivos não percebe tanta diferença. Nem tanto, irmão, nem tanto. Porque, no caso, para os colégios, né? Mas a população, os trabalhadores do dia a dia continuam, né? Para Ricardo, em dias normais, é complicado. Ele disse que chega cansado em casa. Fico assim. Às vezes não quero mais nem pegar a busão para ir para casa. Nesses meses, nesse tempo aí, nesses dias, está tranquilo? Nesse tempo é mais tranquilo, nesse período. Consegue ir, voltar e ter uma boa noite de sono? Com certeza. Olha, para te falar a verdade, está um caos, ó. Principalmente eu que estou vindo agora da casa da minha mãe, que é anotado humano. De lá para cá, é um trânsito horrível. Seja em época de férias ou em dias normais, com trânsito leve ou pesado, o que não pode faltar nas ruas é a educação. Permite a todos o direito de ir e vir de maneira civilizada e sem conflitos. É, Luiz, realmente a educação, ela é fundamental. Seja quando o trânsito está tranquilo, seja quando o trânsito está mais intenso. Porque o que a gente percebe, muitas vezes, é a intolerância, né? Intolerância. O cara vem buzinando atrás quando você está em uma velocidade baixa, sabe? E a gente ultrapassando pelo lado direito, sabe? Então, é importante você estar sempre respirando, como eu falo, né? Respire, respire porque é importante, principalmente, a sua segurança no trânsito. Agora, 6h37, olha, uma mulher que foi vítima de violência doméstica, a mulher que foi vítima de violência doméstica, poderá comprar um carro com isenção de IPI. Você já pensou nisso? Vem comigo aqui, porque quem traz informações direto de Brasília é a Vanessa Ferreira, aqui na tela do 6 Horas. A proposta garante que mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar que usam o veículo para o trabalho ou são microempreendedoras individuais não paguem o imposto sobre produtos industrializados na compra do automóvel. A proposta do deputado Bosco Costa, do PL de Sergipe, ainda garante o benefício para mulheres vítimas de violência que prestam serviços há mais de um ano e recebem salários de até R$ 6.750,00 por mês. Entre janeiro e setembro de 2019, 3.055 mulheres foram vítimas de violência no estado do Amazonas, segundo dados do Serviço de Apoio Emergencial às Mulheres. O projeto ainda tramita na Câmara dos Deputados. Vanessa Ferreira, de Brasília. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Ô, GG, solta aí o giroflex e a sirene, porque na primeira semana de 2020 foram registrados mais de 30 mortes em Manaus. Esse número representa 48% do total registrado em janeiro do ano passado. Ou seja, numa semana já tem um número bem significativo. Pode colocar aí o cópia, porque os detalhes a gente vai acompanhar logo depois do intervalo eu vou trazer para você. Não saia daí, eu volto já.